Pessoal da história de sábado, unidos de Niterói, aqui no levantamento do Márcio Aqui em Marçalão. Entendendo a fé, Léo? Aí, galera do Rio de Janeiro, da Unido do Niterói Oeste da Brasileira, Léo, no levantamento do Márcio Oeste da Brasileira, Léo, no levantamento do Márcio Oeste da Brasileira, Léo, no levantamento do Márcio